Isso que é foda O Nenê O Nenê Pagulho Aí sim o pai Pagulho Pagulho Um parceiro que você foi De umas caminhadas que eu já cometi Uns erros que eu já fiz Pagulho louco Mas que Deixou uma boa proposta aí na minha vida Fez eu ser quem eu sou hoje Tá ligado né E Seria bom Eu vou mandar aqui pra você ver como que tá Pra você entender as ideias Pega a visão Ah Não tenta sugar minha alma E ela tá suja de pecado de perreco Cheio de bala verde Não vou manter a calma Eu tô tripado até os dentes de carro forte Bicamo no centro Banco na Europa Ultimamente prefiro a outra proposta Larguei o crime e deixei de lado Porque vi os aliado Vendo o sol nascer de costa Que porra de crime Vou cantar um funk Quem sabe assim eu vejo a velha dona Vá sorrindo Títulos de ouro Títulos de ouro na minha estante A Miami Blue é a prova do melhor caminho Chique irmão Chique irmão descansa em paz Sua morte deixou metade do meu coração Sem reação Mais exemplo pra caralho Fez mudar meu corre a minha vida Minha corrida e o meu ganha pão Vila Ed minha quebrada Jota Zona Norte Parque Novo Mundo Tá na palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vi pro condomínio mas o Vila Ed Onde mora no meu coração Quem conspira vai voltar de é Não adianta ligar por mão Ou mesmo conduza minha fé Ou mesmo seguro meu refrão Quem conspira vai voltar de é Não adianta ligar por mão Ou mesmo conduza minha fé Ou mesmo seguro meu refrão Cheguido de morte Tinha assassinado Se fosse pro corre Tráfico Música Eu vendo de ponte Hoje Canto Lão tá um ponte A do doze Me chamou de prode A doutora Diz no Pdome Lamborghini Doisão de Ciroc Quem diria O menor do banho Vila Ed minha quebrada Jota Zona Norte Parque Novo Mundo Palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vim pro condomínio mas o vila Editar no meu coração Quem conspira vai voltar de é Não adianta ligar por mão Ou mesmo conduza minha fé Ou mesmo seguro meu refrão Quem conspira vai voltar de é Não adianta ligar por mão Ou mesmo conduza minha fé Ou mesmo seguro meu refrão Evita no meu coração Tráfico Não adianta ligar por mão Se fosse pro paulo Ganha carro forte Dicha morte froide E deslupidando Comenado podio Comenado podio Comenado podio Comenado podio Comenado com mante Comenado podio Comenado podio E se que eu vou Pulei 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 Pulei